Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu tô aqui hoje com o multi console do Gil do Gil, Gil do Gil entrou em contato comigo aí, ele viu meu vídeo aqui no YouTube, entrou em contato comigo pelo WhatsApp e pediu pra mim fazer pra ele esse multi console, então tá aqui o multi console do Gil, aqui nós estamos rodando um Super Mario aqui, nostalgia mesmo, e como você sabe o multi console ele tem vários sistemas e repleto com as ROMs, então sim são mais de 7 mil jogos já selecionados aqui, testado, pode até ser que algum venha não funcionar, mas grande parte já foram testados, nós temos aí os display né, as capinhas deles aí, e vale lembrar também que o multi console ele também funciona como controle arcade, ou seja, conecta o cabo aqui, posso conectar no play 3, ou no play 4 com o dualshock ligado, e também no PC, tem jogos de PC igual Ultra, City Fighter 5, você vai poder jogar usando a sua mesma multi console, você não vai ter que ter a multi console e comprar um controle arcade pra jogar isso aí não, com ela mesmo você já faz tudo isso aí, então galera, estou mostrando aqui o produto, agradeço o pessoal que tem acompanhado meu trabalho no canal, no Facebook aí também, e mesmo lá no Mercado Livre, então se vocês tiverem alguma dúvida pode entrar em contato comigo, eu vou estar respondendo a medida do possível aqui, tirando as dúvidas, e lembrando que a versão do multi console, retro, que funciona como controle arcade, é uma invenção minha né, então vocês não vão, concorrência ainda não tem não, o pessoal tá fazendo aí, mas não como controle, somente como multi console, e não aumentei nada no preço, o preço continua sendo o mesmo, mas te dando a sua opção a mais aí. Então galera, muito obrigado aí, agradeço ao Gildo aí pela confiança, depositou o dinheiro direto na minha conta né, me aguardou o prazo que eu pedi pra ele, pra tá fabricando, e enviando pra ele agora aí. No mais é isso aí, muito obrigado, aquele abraço, valeu! Tchau, tchau!